Nadal com 20 títulos atrás dele, saltando e aquecendo. O cara tem que ter muito emocional para poder entrar em quadro. Eu já teria perdido o jogo ali, né? Eu me lembro uma vez de uma entrevista do Tomás Bellucci, nosso brasileiro que jogava tênis. Ele foi jogar contra o Nadal, disse que quando ele entrou no vestiário, ele estava sentado lá no vestiário. De repente, entra o Nadal e começa a dar uns saltos pliométricos, assim, de dois metros de altura, gritando. Ele saltava, disse que o Bellucci ficou olhando para ele, o treinador do Bellucci tirou ele do vestiário. Claro, porque só aqui, perde o jogo antes de entrar na quadra. Só de você ficar, disse que ele era com saltos desse tamanho assim e vibrava, né? Então, esses atletas, eles sabem como ganhar o jogo também fora da quadra. Não só dentro da quadra, fora da quadra também. É, então existe uma tática, né? Ah, vou no banheiro agora, dá aquela paralisada, o cara perdeu o emocional. Tem, sem dúvida, tem, né? A senhora trabalhou com grandes atletas. Sim. Cita aí alguns brasileiros que a senhora, ilustres que a senhora trabalhou. Eu trabalhei no futebol com o Filipão, 20 anos, então, desde 98 eu trabalhei com ele no Palmeiras, primeiro, né? Quando nós ganhamos a Copa do Brasil, depois a seleção em 2002, depois a seleção portuguesa, depois em 2014. Mas eu trabalhei com ele ao longo de 20 anos, assim. Eu fui trabalhar com ele no Cruzeiro, no Grêmio, nesses clubes todos. Trabalhei com a seleção que foi campeã olímpica em 92 de voleibol. Eram todos meninos, masculino, masculino. O Bernardinho. O Bernardinho era jogador na época, né? Mas estava o Talmo, estava o William, levantador, estava o Montanaro. O SAC, o... O Marcelo Negrão. O SAC lá, especial que eles faziam, era em 92, né? É antes até. Era antes, até antes. Putz, até eu esqueci o nome. Jornada nas Estrelas. É, Jornada nas Estrelas, isso. Bernard, o Bernard que fazia. Mas era da geração de prata, e eu trabalhei com a geração de ouro. O Bernardinho também era geração de prata. Mas o Marcelo não trabalhou com o Bernardinho como técnico também. Não, eu trabalhei com o Zé Roberto. Com o Zé Roberto. Com o Zé Roberto eu comecei trabalhando, imagina, quando ele foi treinador da seleção infanto-juvenil-feminina, aí fui lá fazer um trabalho para ele, depois ele foi para masculina, adulto, e me chamou para masculina, que foi quando ganhou a primeira medalha olímpica. A senhora tem várias medalhas olímpicas, professora, de tabela. Tem algumas. E a senhora trabalhou com o Tele também, não trabalhou? Trabalhei com o Tele no São Paulo, em 92. Mais recentemente trabalhei com a Poliana Okimoto, que foi medalhista no Rio. Tem umas medalhinhas boas aí, com gente muito bacana de trabalhar. Tele Santana, mulher, no futebol, na década de 90, na psicologia do esporte. Eu falo assim, tem alguns momentos que mudaram um pouco a minha forma de trabalhar na psicologia do esporte. Uma foi quando eu fui para Cuba, com certeza, porque o aprendizado lá foi espetacular. Depois, imagina, eu fui em 89, 90 e 91 para Cuba. Em 92, fui trabalhar com o Tele Santana. Quem me levou foi o João Paulo Medina, da Universidade do Futebol. Eu já conhecia o Medina antes, mas ele que me introduziu no meio do futebol. E lá era o Tele era o treinador, o Moraci Santana era o preparador físico e o Morici tinha acabado de deixar de ser atleta e virou assistente do Tele. Então, assim, eu peguei um grupo espetacular. Você trabalhou com o Morici então também? Trabalhei, mas ele era assistente técnico do Tele. E eu nunca me esqueço, porque assim, o Tele não gostava de mulher trabalhando na equipe dele, porque até as telefonistas, ele queria que fossem homens, né? Para evitar problemas, evitar problemas, né? Mas quando eu fui trabalhar com ele, ele era muito sério, né? Assim, muito quieto na dele. E uma vez eu falei, ah, vou conversar com o Tele para contar o que eu estou fazendo com os jogadores dele. E eu falei, falei, e ele estava com uma bola embaixo do braço, assim, segurando a bola. E eu lá, falando, falando, falando. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, doutora, tudo que a senhora falou é muito bonito, mas se o que está aqui apontou para a bola não entrar ali apontando para a trave, ele falou assim, isso aí não serve para nada. Mas olha que interessante. A sensibilidade de um elefante, né? Mas vou te dizer, isto marcou minha forma de trabalhar, de que a gente, eu tinha que ter uma psicologia de esporte aplicada e que impactasse no rendimento do jogador, lá onde ele precisava ter o rendimento. Senão não servia para nada mesmo. Era eu ficar lá esquizofrenando com os atletas, entendeu? Então eu sempre, a partir daquele momento que eu conversei, que o Tele me falou isso, eu nunca mais esqueci dessa frase, eu falei assim, todo o meu trabalho tem que ser aplicado. Então eu faço psicologia de esporte aplicada. Eu olho aqui, mas eu estou visando lá, dentro da quadra, dentro do campo, dentro da piscina, dentro do tatame, aonde o meu atleta precisa ter rendimento. É lá que ele tem que mostrar resultado. O atleta treina, treina, treina para quê? Para poder competir. Então, assim, o objetivo máximo do esporte é mostrar resultado, aonde o resultado no dia e hora marcado para acontecer. Eu acho isso, Luiz, fantástico, né? Por isso que eu falo assim, que eu gosto tanto das teorias de treinamento. O que é você preparar um atleta para daqui a quatro anos, dois dias e três horas e alguns segundos, ele ter que mostrar o rendimento dele? Eu acho espetacular a teoria de treinamento por causa disso, né? Você prepara uma pessoa para lá, para o futuro, né? E o que você está falando, Bi, me lembrou uma pergunta que eu tinha pensado em fazer para a senhora, que é o seguinte. O atleta se prepara para um longo período. Seis, sete, oito horas de treinamento por dia. O cara treina, come, dorme, treina, come, dorme, e quando sobra tempo, joga videogame. E agora, né, existe um confronto, um conflito militar e até social com a questão da Ucrânia, da Rússia. E muitos atletas russos estão sendo coibidos de participarem, como Medvedev e vários outros. Como que o atleta encara isso? Me preparei a vida inteira e não posso fazer o que eu tenho que fazer, porque é pela decisão de um terceiro, que eu não tenho nada a ver e muitas vezes nem apoio essa decisão. É. Então, eu ainda não trabalhava com esporte, mas eu acompanhei os dois boicotes olímpicos, né? Então, nós tivemos um primeiro boicote, que foram alguns países ocidentais que se recusaram a ir para os Jogos Olímpicos de Moscou. E depois, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, vários jogadores, vários países, que eram da antiga cortina de ferro e tal, mais socialistas, se recusaram a ir para os Jogos Olímpicos de Londres. Então, assim, isso na cabeça de um atleta é uma frustração terrível, né? Porque você tem um sonho, todo atleta tem um sonho, que é poder ser um atleta olímpico. Acho que nada se compara a você representar o seu país nos Jogos Olímpicos. É muito mais, inclusive, do que você ir para um campeonato mundial. Você ir para os Jogos Olímpicos tem tudo uma aura, né? Tem uma aura, né? Uma filosofia. Tem, vem lá dos gregos. É uma coisa, assim, fantástica. Você está lá representando o seu país, você desfila, né? Você ganha os louros da vitória. Assim, é uma coisa... Eu falo isso até me arrepia, assim. Então, se você imagina você se preparar a vida inteira para ter a chance de ir para os Jogos Olímpicos, e quando você tem essa chance, você não pode ir por questões políticas. É uma grande frustração, na verdade, né? E quem me diz que dali a quatro anos eu vou ter o mesmo rendimento que eu tenho hoje? Pessoalmente, a senhora é contra. Ah, eu sim... Ser sear o atleta. É, assim, acho que sempre quando a política invade essa seara, a coisa é complicada, né? Assim, qual é a culpa dos atletas russos... Pela decisão... As decisões superiores de fazer uma guerra, né? Por outro lado, entendo que você não quer dar para um país que invadiu o outro e que está matando um monte de gente dar a glória de subir num pódio olímpico, por exemplo, e... E tocar o... Mas, pelo menos, que deixem eles irem com o hino da... Vetado, talvez. O hino do Comitê Olímpico Internacional, ele vai com a camisa do Comitê Olímpico, ele não entra como Rússia, mas ele entra como... Outro país, outra nação. É, como... Neutro, né, no caso. Exatamente. Mas não tirar a chance do atleta poder... Ali, fazer alguma coisa... Foi uma vida, né? É, uma vida. E, assim, quatro anos no esporte, né, Luiz? A gente sabe, faz uma diferença tremenda, assim. Uma coisa é ele ter, digamos, 25 anos e poder competir no auge da sua forma, mas depois é ter ele quase 30 para competir contra gente de 20. Não é fácil, não é fácil. E já que a gente está falando de frustração de atleta, como é que funciona o preparo psicológico de um atleta que treinou para competir na Olimpíada em 2020, isso foi adiado para 2021, o cara teve que se ajustar ali para... Como é que... Então, o período... Existe um termo chamado periodização psicológica? Sim, existe, existe. E a periodização psicológica, na forma como eu vejo, nós tentamos seguir os mesmos parâmetros da periodização do atleta. Então, assim, se ele está em um período de pré-temporada, se ele está em um período de preparação especial, se ele está em um período de preparação para uma determinada competição, para um jogo de uma determinada competição, eu tenho que pensar na preparação psicológica. E o ideal é você fazer... É você seguir os mesmos períodos de preparação que o atleta tem, porque cada um desses períodos também tem uma especificidade. Então, quando ele está na pré-temporada, eu tenho uma especificidade. Então, ali, normalmente, eu faço toda a avaliação psicológica para saber como os atletas estão, como é que eles voltaram, quais são as perspectivas, qual é a perspectiva dele de futuro, etc. Então, na pré-temporada, eu tenho tempo de conhecer o atleta, de conversar com ele, de poder avaliá-lo. E depois, quando eu estou em um período de preparação específico para uma determinada competição, aí a gente tem a preparação focada para aquela competição, contra aqueles jogadores que ele vai enfrentar, contra as equipes que ele irá enfrentar, então, aí eu preciso pensar também em uma coisa mais específica para aquela preparação que ele vai...